Amor! Oi! Vem aqui, por favor, meu amor, que eu tô precisando de você urgente aqui no quarto. Agora? Nesse momento. Onde é que eu tô lhe esperando, viu? Tá! Será que é o que eu tô pensando? Há dias que eu não sei o que é isso, viu? Não, vou logo, enquanto ela não desiste. Que a Sara é assim. É por vendedora ela tem uma coisa, depois ela pega e não tem mais. Amor? Entra! Opa! Sim! Ei, Inver, por favor, pra mim. Arraste essa cama aqui pra mim, ó. Levanta ela pra me limpar embaixo, que tá cheio de sujeira. E tu me chamou, foi pra isso? E tu pensava que era pra quê? Se não for pra limpar embaixo da cama, ó. Levante aí antes, que eu vou pegar e deve ter esse lençol ali. E eu vou ficar fazendo o que que é essa cama levantada até tu voltar? Segura pra me limpar embaixo. Ah, meu Deus do céu. Eu pensei que era uma coisa mais média, uma coisa mais de futuro pra mim. E é pra levantar uma cama. Ou serviço sem futuro, viu? E o beijo tá aqui ainda que se ilude pensando que é outra coisa. E aí E aí